Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez a presença dos nobres vereadores. Silvio, secretário de saúde, que já compõe a mesa. Convidamos também a Fernanda, administradora da Santa Casa, a compor a mesa. Vamos primeiramente começar com o secretário de saúde, o Gilberto, que vai fazer a parte da prefeitura. Depois a gente abre para as perguntas da comissão e dos vereadores e posteriormente para o público que acompanha. Por favor, Gilberto. Bom dia a todos. Então, primeiro vamos começar a apresentar as receitas recebidas nesse quadrimestre. Depois nós temos todas as aplicações que foram feitas desse último quadrimestre. E por último nós temos o total aplicado, liquidado até a data, no valor de 14.467.209 centavos. Então, toda a aplicação com a receita gerada e aquilo que foi liquidado até a data desse quadrimestre. Aí, passando para a apresentação dos procedimentos executados durante o quadrimestre, primeiro quadrimestre de 2020. Na sala de enfermagem do ambulatório, nós tivemos um total de 6.106 procedimentos de enfermagem e procedimentos médicos 938. Nós temos uma relação entre o primeiro quadrimestre de 2020 e o terceiro quadrimestre de 2021. No serviço de assistência domiciliar, os procedimentos realizados no primeiro quadrimestre, um total de 1.284. E no terceiro quadrimestre de 2021, 802 procedimentos. No ambulatório de especialidades, consultas médicas, tivemos um total de 6.193 consultas. E procedimentos ortopédicos, tivemos 133 procedimentos. Nos programas de saúde, nós temos aqui a hiperdia, né? Total de procedimentos, 13.723 no primeiro quadrimestre de 2022. No programa Saúde da Mulher, tivemos um total de consultas 3.395 e de procedimentos 1.870. No programa de saúde à criança, total de procedimentos no primeiro quadrimestre, 4.738. Exames do pezinho, tivemos 170. E recoletas do exame do pezinho, não tivemos nesse primeiro quadrimestre. No programa de saúde bucal, no ambulatório médico, no Amompi, tivemos um total de 3.296. ESF Vila Moraes, um total de 328. Bairro dos Leites, 121. Bairro dos Correias, tivemos um total de 269 procedimentos. Sarapuí dos Luz, 169. No bairro Miguel Russo, 179 procedimentos odontológicos. Na farmácia municipal, tivemos um total de receitas atendidas de 25.130. Total de receitas atendidas no alto custo, 3.988. No programa de controle de hipertensão e diabetes de comprimidos, tivemos um total de 289.200 comprimidos. De frasco, tivemos um total de 820. E unitários, tivemos um total de 278.100 unidades. No programa de saúde da criança, tivemos um total de 602 frascos. No programa de saúde mental, tivemos um total de 746.902 comprimidos e 304 frascos. No programa de saúde da mulher, tivemos um total de 870 cartelas. 1.200 ampolas e 4.000 unidades de, aqui no caso, preservativos. A clínica médica, tivemos um total de 444.485 comprimidos. 1.674 tubos, 86 envelopes, 1.286 frascos. No serviço nutricional, total de pacientes atendidos no primeiro quadrimestre de 2022. 202. Serviço social da saúde, tivemos um total de atendimento de 1.985 atendimentos. Comparado ao terceiro quadrimestre de 2021, nós podemos ver que tivemos um aumento considerável nesses atendimentos. Na central de vagas, a regulação, no AME de Itapitininga, tivemos um total de 7 consultas no AME de Itapitininga. No AME de Itu, tivemos 217 consultas. Exames, tivemos um total de 148 exames no AME de Itu. No AME de Salto, 38 consultas e 42 exames. No AME de Sorocaba, tivemos 408 consultas e 400 exames. No conjunto hospitalar, tivemos um total de 174 consultas e 219 exames. Também podemos, alguns números chamam a atenção, tivemos um aumento nesse quadrimestre, primeiro quadrimestre, referente ao terceiro quadrimestre de 2021. No hospital oftalmológico de Sorocaba, o BOS, tivemos um total de 77 consultas e 138 exames. No hospital regional de Sorocaba, a DIB de Atene, tivemos um total de, entre consultas e exames, 67 consultas e exames. No Simontoro, nós não tivemos consultas. Na Santa Casa de Itu, também não tivemos nenhum tipo de consulta, mas tivemos exames realizados, 89 exames. Na Santa Casa de Piedade, consultas e exames, tivemos um total de 1.223. Em Santa Casa de Sorocaba, tivemos um total de 136 exames. Apadas, 28 exames. E serviços de oncologia em diversos hospitais, nós tivemos um total de 32 consultas realizadas. No setor de transporte, Temos ainda um total de 34 veículos. Esses veículos, né, a gente sempre, vale lembrar que, uma hora ou outra, nós vamos ter algum em manutenção, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Total de viagem, tivemos 7.665 viagens. E atendimentos, 516 atendimentos. No grupo técnico de vigilância epidemiológica. Agravos de notificações compulsórias, tivemos 306 agravos. Agravos de notificação inusitada, tivemos 11.545. Vacinação, 1.075 vacinações. Ações educativas, tivemos 72 ações. Três treinamentos. E aqui nós não tivemos campanhas. Talvez aqui a gente não tenha colocado a campanha da influência. Mas nós tivemos no dia 30, se eu não me engano, de abril. Uma campanha de influência. Alguns indicadores. Nascidos vivos por ocorrência captados pelo CISNAC. 183. Nascidos vivos com baixo peso, 12. O total de partos, 40 normais e 102 cesáreas. Nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natais, 159. Óbitos por ocorrência captados pelo CISNAC. Óbitos em mulheres de 10 a 49 anos, na idade de fértil, tivemos 5 óbitos. Número de óbitos menores de 1 ano, tivemos 1. Nátimortos, tivemos 1. Nenhuma morte materna. Outros procedimentos. Teste de HIV, sífilis, hepatite, hepatite B. Ou a campanha Fique Sabendo. Tivemos 231 testes. Distribuição de preservativos, 1.664. Coletas de exames, tivemos 5. Dispensação de medicamentos tuberculosos, 360. Teste rápido de COVID antígeno, tivemos 7. Coleta de biópsia, nenhuma. A vigilância sanitária, no total de procedimentos, tivemos 6.804. No ambulatório de saúde mental, tivemos um total de atendimento de 1.844. Centro de atenção psicossocial CAPES, tivemos um total de atendimento de 3.535. Outros atendimentos, 170. Visitas domiciliares, 94. Um total de pacientes cadastrados, 1.574. Na estratégia de saúde da família, no Vila Moraes, tivemos um total de consultas médicas, 3.224. Atendimento de médico e enfermeiro, 1.181. Procedimentos de enfermagem, 6.654. Tivemos 10 reuniões, visitas domiciliares, 1.829. O ESF do bairro dos Correias. Tivemos um total de consultas de 1.584. Atendimentos de médico e enfermeiro, um total de 584. Procedimentos de enfermagem, 4.993. Visitas domiciliares, 5.760. Em relação a esse número, vale eu passar para vocês, assim, talvez no terceiro quadrimestre nós tivemos pouco atendimento domiciliares, devido a... a gente ficou um período sem o carro e foi para manutenção. E também tivemos férias da médica nesse período. Então, provavelmente foi por isso que o número do terceiro quadrimestre de 2021 foi menor do que o primeiro quadrimestre de 2022. Estratégia de saúde da família, no bairro dos Leites. Tivemos um total de consultas médicas. Não tivemos. Atendimentos médico e enfermeiro, 554. Que esses médicos e enfermeiros que nós colocamos são outras especialidades, né? Procedimentos de enfermagem, 1.445. Oito reuniões. E visitas domiciliares, 4.407. Na UBS, no Sarapuí dos Luz, um total de atendimento de médico e enfermeiro de 560. Procedimentos de enfermagem, 1.812. No ESF, do bairro do Miguel Russo, tivemos um total de consultas de 2.922. E duas consultas. Total de atendimento de médicos e enfermeiros, 5.551. Procedimentos de enfermagem, 3.563. Reuniões, duas reuniões. Visitas domiciliares, 2.583. No ESF, do bairro dos Godinhos, nós não tivemos consultas médicas. Atendimento de médicos e outras especialidades de G.O. Tivemos um total de G.O. e enfermeiro. E pediatra também, né? Um total de 273 atendimentos. Procedimentos de enfermagem, 2.465. Não tivemos reuniões. Visitas domiciliares, um total de 4.543. A UBS, da UBS do Bateia de Cima. Bateia de Cima, perdão. Consultas médicas, um total de 188. Atendimentos de médico e enfermeiro, 244. E procedimentos de enfermagem, um total de 1.218. Esses são os números da Secretaria de Saúde, referente a atendimentos, consultas e entregas de medicamentos, entre outros. Fica aberto, então, para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta relacionada a esses números, fica à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, presidente da comissão, demais colegas vereadores, secretário de Saúde, administradora Santa Casa e público aqui presente. Em relação ao comparativo dos quadrimestres anteriores, principalmente você falou no começo que tem um comparativo com o quadrimestre, com o primeiro, com o primeiro de 2021, é isso? Que é o mesmo período, correto? Na verdade, nós estamos fazendo em comparação ao último quadrimestre, né? Então, o terceiro quadrimestre de 2021. Ah, tá. Eu acho que o que reflete melhor é o mesmo período. Em relação à vigilância em saúde, os números da vigilância, em relação ao número de denúncias, de procedimentos. Você pode repetir, por favor? Posso. No primeiro quadrimestre de 2021, 22, perdão, o total de ações e procedimentos, 6.804. Então, estava, foi bem genérico, né? Eu queria saber, em relação ao número de denúncias da vigilância, qual o teor dessas denúncias, se é em relação a estabelecimentos, se é em relação a denúncias com desonoses. Queria que você esmiuçasse um pouco para a gente, por gentileza. Só um minutinho. Entre ações e procedimentos realizados no primeiro quadrimestre, denúncias recebidas, 286 denúncias, denúncias realizadas, 157, licença inicial de estabelecimentos, 47 licenças, renovação de licenças de estabelecimentos, 85, alteração de dados cadastrais de estabelecimentos, 12, via rápido, 46, sistema de análise de água, do PRO-Água, 56, baixa de responsabilidade técnica de profissionais em estabelecimentos, um total de 2, assunção de profissionais em estabelecimentos, total de 3, inspeção sanitária em hospitais, 1, arquivamento de empresas, a baixa, tivemos 5, baixa de equipamento em estabelecimentos, tivemos 1, renovação de equipamento em estabelecimentos, total de 4, a DENG, nós tivemos um total de visitas em casas e orientações técnicas, total de 2.536, atendimento de pontos estratégicos, tivemos um total de 120, nebulização em residências, acho que faltou um número aqui, pessoal, vou levantar depois o total de nebulização em residências, que faltou o dado aqui, avaliação de densidade larvária, total de 1.000 avaliações, visitas a imóveis considerados especiais e obras, um total de 32, bloqueio contra criadores, 76 bloqueios, notificação aplicada em estabelecimentos, um total de 231, auto de infração realizado em estabelecimentos, total de 4, animais capturados, cães, tivemos um total de 43, animais capturados, gatos, nós tivemos um total de 12, castração de cães, tivemos um total de 107, castrações de... castrações de... Desculpa, Gilberto, quanto de castração no primeiro quadrimestre? 107. 107, eu entendi 900 e 107, né? Obrigado. E de gatos, nós tivemos um total de 92, 92 castrações. Agendamento de entrevista socioeconômica para fila de castração de animais, de cães e gatos, tivemos um total de 360 avaliações, 360 entrevistas, perdão, comparecimento em... a entrevista socioeconômica para castração, um total de 116, animais doados, tivemos um total de 12, de gatos, perdão, e 22 cães. Tivemos uma coleta de material de cães para análise, né? Cilologia, transferência de animais silvestres, tivemos duas transferências e visita técnica zoológico de boituvas, tivemos uma. Deligências noturnas, com PM em estabelecimento, tivemos um total de duas diligências. Auto de penalidade de inutilização, tivemos um total de seis. Vistorias a clínicas de reabilitação, tivemos um total de cinco. Vistorias. Visita técnica ao hospital geral, com a equipe da visa regional, tivemos um total de duas. Carteira de saúde, nós tivemos 63. Fechamento à clínica clandestina, tivemos um. Contratação de castra móveis, um total entre cães e gatos, de quinhentos. Vistoria técnica com o estado e comércio. Com o estado e comércio, um total de dois. E treinamento da equipe, tivemos um treinamento. essas foram as ações da vigilância sanitária. Ok, obrigado, Gilberto. Podia reparar que aumentaram muito os números de denúncia. Eu tenho aqui do último quadrimestre, foram 174, já passou para 260. A pergunta que a gente faz, acho que são as mesmas das outras audiências, eu notei que algumas unidades básicas de saúde continuam sem atendimento médico. Bairro dos Godinhos, eu vi sem nenhum atendimento médico. Acredito que nesse concurso que teve domingo foi para provimento de cargos, mas não sei se teve comparecimento de candidatos. Eu ouvi dizer que não teve comparecimento, mas não sei também se é verdade. Então a gente fica aí na expectativa desses preenchimentos de vaga para poder... Foram previstos quantos mesmo para esse concurso? No edital do concurso está um médico do SF e um médico para o ambulatório. Só que quando nós colocamos um médico, a gente tem a noção que nós vamos precisar só no SF no mínimo cinco. Mas então a gente coloca um número para que a gente possa depois estar chamando esses médicos conforme a lista do concurso. Mas no edital foi colocado um, mas no mínimo são cinco médicos. Uma vaga de preenchimento imediato e depois... Bom, certamente esses cargos existem, eu não me lembro, mas certamente existem, né? já foram providos anteriormente, né? Outra questão que a gente queria também colocar aqui é em relação à pactuação de ortopedia com a Santa Casa. A gente abordou em outras vezes e a gente queria saber como é que está isso de pactuação da ortopedia para que a Santa Casa possa realizar esses procedimentos. nós tivemos uma conversa acho que foi no começo do ano se eu não me engano ou finalzinho do ano passado referente a ser foi nos apresentado um orçamento tudo e assim ainda ainda tem algumas acho que agora só a questão de fechar mesmo de aguardar de estar fechando o quanto antes né? Bom dia a todos bom dia a todos bom dia Caio bom dia vereadores bom dia pessoal de casa a gente fez um levantamento né Caio acho que até vocês participaram do final do ano ficou um valor muito alto né? e foi renovado o contrato da Santa Casa agora até maio né Gilberto até junho né Fernanda agosto né? para a gente sentar que vai ter a mudança da diretoria e fazer um novo contrato como a gente tinha combinado com todos os outros as outras pactuações e a gente está em estudo ainda de viabilidade econômica da ortopedia que é uma necessidade que a gente tem Ok eu quero colocar aqui que a gente vem pedindo isso nós estamos aí há um ano e meio dessa gestão eu sei que anteriormente também já não tinha mas responsabilidade da gestão os nossos pacientes continuam sofrendo com pedido de transferência de vaga cross da central de regulação a gente recebe todos recebem aqui os pedidos e a gente teve ontem a audiência pública de execução do orçamento geral né? onde foi nos colocado que houve um aumento de arrecadação inclusive uma coisa que eu não me lembro de ter visto que é superar inclusive a projeção que foi colocada normalmente a projeção é colocada e ela nunca consegue se atingir nunca é uma projeção estimada mas a arrecadação é sempre menor então a gente sabe também que a saúde tem um investimento de no mínimo 15% mas investe o dobro 30% a gente sabe disso mas é necessário que sejam colocados esforços para dar prioridade para isso é esse o apelo que a gente faz aqui para que seja dada prioridade para esse caso a gente sabe que tem muitas prioridades mas essa questão da ortopedia continua causando muitos problemas para os munícipes piedadenses então fica aqui o meu pedido para que o município consiga de vez implantar essa pactuação com a Santa Casa para atender os munícipes que tem qualquer tipo de fratura as mais simples que o município pode atender lógico as mais complexas a gente sabe que necessita de transferência não tem jeito mesmo com a pactuação mas as mais simples a gente precisa que o município seja atendido aqui que ele não fique esperando transferências as transferências estão demorando porque muitas cidades não tem pactuação eu vejo aí eu recebo pedido até de municípios de Ibiúna que não tem pactuação também e aí o problema vai ficando cada vez maior tá é isso obrigado só para contribuir em relação a esse assunto sem dúvida muito importante a ortopedia eu estive eu estive nesse período na Santa Casa trabalhando lá e a ortopedia ajudava muito muitos casos ajudavam mas quando a gente fala aqui de um ano e meio de gestão a gente tem que entender que nesse um ano e meio teve uma pandemia então nesse período um ano e meio não dá para se levar em conta exatamente um ano e meio devido a pandemia mas realmente é um pedido que todos nós fazemos que de fato a gente volte a ter a ortopedia para esses casos não cirúrgicos pelo menos de volta aqui no nosso município que estão na Santa Casa Nobre só para complementar eu quero colocar aqui que a gente está buscando contribuir a gente anunciou algumas sessões atrás que a gente tem conseguido uma verba para algumas cirurgias aqui eletivas para que seja também feito aqui no município para a gente zerar ou diminuir algumas filas de cirurgias então esse tipo de de verba que vem ajuda a aliviar o caixa para que possa ser investido nisso então a gente não está só cobrando a gente também está trazendo ajuda por isso que a gente precisa que você tenha esse direcionamento tá obrigado bom dia a todos bom dia a mesa o secretário de saúde o nosso representante aqui da comissão de saúde nosso vereador Xandinho Fernanda administrador Ney Gilberto nosso diretor de saúde demais colegas nobres público presente público que nos assiste bom dia realmente é só para para contribuir nessa discussão com relação às unidades básicas da zona rural eu acho que nós estamos aguardando por esse por otimização as unidades básicas existem estão aí constituídas e a população é que sofre eu vi aqui no bairro dos Godinhos zero consultas médicas no Sarapuí dos Luzes apenas foram atendidos acho que atendimentos de enfermagem já que eu não estou com o relatório eu fiz algumas anotações aqui e e o que nós tanto esperamos nós sabemos que a descentralização ela vai contribuir demais para desafogar aqui a central a hora que você fala precisamos de cinco médicos e estamos precisando de cinco médicos há algum tempo não não existe vamos procurar não não apareceu gente em um concurso vai ter que arrumar uma solução enfim é é é não dar atenção a essa população estaria beneficiando demais a minha preocupação até colocamos hoje já pela manhã o atendimento da saúde da família também que é uma equipe grande é uma equipe que é composta a chuca mesmo pode falar a nossa vereadora que é especialista no caso e que já montou diversas equipes não é já são quantas pessoas então pelo que eu entendo e eu tenho uma simpatia grande pelo programa e sei que é um dos programas de saúde maiores do estado porque eles contribuem e colaboram com o crescimento quantitativo e qualitativo do SUS uma cidade sem PSF é uma cidade morta então o que eu propus até falei com o Silvio outra vez que pelo menos um médico generalista em cada bairro e eles estariam encaminhando as especialidades para o ambulatório para vocês estarem reivindicando as especialidades e tem cidades também como Tapiraí que eu conheço muito tem médicos com especialidades lá que poderiam a gente estar fazendo uma baganha de consulta porque a gente também tem aqui nossa saúde vai bem com dificuldades vai bem tem piores que a nossa mas a gente vai conseguindo conversando e vai conseguindo o problema do PSF é que abrange uma 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 situação uns lugares que ninguém chega então o trabalho do agente é muito bom e num programa a gente teria um médico que seria generalista no meu entender uma enfermeira ou enfermeiro duas auxiliares ou duas técnicas dez agentes comunitários outra coisa Gilberto eu não sou ninguém eu estou querendo uma gotinha de água no oceano um terço dessa gota quando se faz o edital de um concurso para médico pedindo um médico inibe os outros nem vem fazer inscrição eu sei porque eu trabalhei com isso inibe você vê uma vaga quem que vem fazer esse concurso não tem agora se colocar lá como você disse Gilberto cinco nós precisamos não abre as portas para mais não é vizentina abre as portas para mais médicos estarem fazendo o concurso porque as chances aumentam as chances aumentam a nossa eu estou disposta a ajudar vocês independente de ser vereadora porque é minha paixão sempre foi a saúde mas eu estou disposta a ajudar no que for preciso e dar maior apoio a vocês que vocês estão no caminho certo só que a dificuldade é uma burocracia imensa tem que fazer tanta coisa para chegar no final contratação de um eu acho que existem esses cargos era isso que o que o Caio perguntou esses cargos existem cinco tem eles são criados porque se não não tiverem realmente a gente precisa tomar outro tipo de providência se existe o cargo e ele está vago nada mais justo do que realmente promover o concurso para para estar efetivando alguém nesse lugar existe nós temos que pensar também na previsão orçamentária qual é a previsão orçamentária nesse sentido eu acho que são questões que devem ser apresentadas falta médico porque não tem cargo não tem previsão orçamentária isso vai comprometer talvez a pasta não sei eu estou querendo só saber porque se for a gente pode até pensar em uma uma movimentação não concorda com isso neste momento porque é a população lá que está sofrendo certo é só dando continuidade eu não vi apesar que eu já sei que quem vai responder talvez sobre fisioterapia fisioterapeutas vai ser a Santa Casa que é um serviço que é da vamos dizer é compactuado com a Santa Casa é isso eu não vi também dados dos atendimentos odontológicos Silvio se eu puder Silvio se eu puder pegar o verdade o que é que a pergunta é justamente sobre a odontologia é por lei nós temos criados aqui dez cargos é quantos atendentes no setor de odontologia dentistas no caso a gente tem hoje porque é pela lei 2.475 são dez cargos e nós não temos esses cargos providos alguma previsão para que seja provido esses cargos de dentista no nosso município sobre a apresentação dos procedimentos eu falei aqui vereadora eu falei sobre o programa de saúde bucal um total de atendimentos no ambulatório de 3.296 na Vila Moraes tivemos um total de 328 bairro dos leites dos 121 nos Correias tivemos 269 atendimentos Sarapuí dos Luzes tivemos 169 no Miguel Russo 179 sobre os cargos nós tínhamos um cargo em aberto que o RH nos passou e inclusive já está em contratação então o que o RH nos passou que nós tínhamos um cargo em aberto e a gente já solicitou esse profissional então já está em fase de contratação a profissional já veio conhecer o ambulatório os poços a dentista é isso então e ela vai ser encaminhada para a zona rural nós vamos colocar ela no ambulatório e o doutor Pedro vai estar fazendo toda a parte da zona rural uma coisa que ainda a gente está em acho que a gente nem passou ainda por rua o Bateia vai contemplar agora mais uma cadeira de dentista que já foi adquirida pela gestão passada só faltava fazer a implantação dela então ela já está montada já estamos montando toda a parte de infraestrutura dela também em breve teremos atendimento no Bateia odontológico também o que a gente sabe é que todos os postos estão providos de consultório cadeiras e etc a parte estrutural o profissional é que é que fica né a vamos dizer sem sem o devido uso desse espaço então eu acho que são questões básicas não tem o que falar nós temos aqui para discutir saúde a falta de médico a falta de profissional de odontologia a falta a falta de fisioterapeuta a questão dos remédios que a gente sabe que não foi colocado mas até está aqui o vereador Alex que pode dizer que na última sessão na penúltima não me lembro a questão é muito debatida né eu acho que talvez até extrapola aqui acaba extrapolando as decisões aqui do município com relação a remédios mas a ação tem que ser também no município com relação a falta de medicamentos inclusive medicamentos básicos na farmácia falando em farmácia já que nós estamos falando em primeiro quadrimestre perfeito a farmácia está está no ambiente novo é muito bom um atendimento à população com muito mais dignidade é mas nós temos que pensar também nesses insumos onde onde essa população vai buscar esses remédios aonde onde que nós vamos reivindicar para quem que nós vamos pedir para o estado ele vai falar que está faltando no estado inteiro porque o ministério da saúde etc e tal então é uma discussão que perpassa essa discussão ela perpassa meses quadrimestres já passou um ano ou mais e nós queremos na verdade é ter um uma pelo menos um alento foram contratados mais tantos médicos foram contratados mais tantos isto a farmácia está assim está assado com relação a medicamentos então essa é a minha é a minha colocação desta desta manhã números eles falam eles comprovam atendimento mas eu não vejo números comprovando muitas melhoras número é constatação como disse a a nossa a nobre vereadora Chuca a nossa saúde vai bem nós precisamos melhorar só a única coisa é algo que é básico como que nós vamos dar atendimento à população se não tem médico muitas coisas elas parecem que não mudam elas emperram e existem algumas pessoas que dizem ah o que os vereadores fazem os vereadores não nós estamos aqui para apontar para verificar a execução de todos os projetos de planos a execução é do executivo a execução ela depende das ações tomadas pelo executivo deixo aqui então a minha o meu apelo eu acho importante eu não eu acho que para discutir números eles são apenas aí olha zero consultas não teve médico não sei que caiu aumentou né aumentou mas qual foi a qualidade do atendimento o que o que avançamos nesse sentido deixo aqui meu apelo eu posso dizer que eu que já estive do lado de lá eu sei que não é fácil eu defendo aqui também o prefeito eu defendo muitas ações porque são tantas coisas que nós temos que tomar providência mas tem algumas que são básicas certo aumenta o espaço a estrutura vem consultório novo vem um programa novo mas eu acho que precisamos otimizar todos esses números aí não dependemos exclusivamente da nossa saúde dependemos do AME dependemos da de Sorocaba dependemos de Itu dependemos de Tapitininga dependemos da Secretaria de Estado mas nós precisamos melhorar é isso Vicentina em relação aos médicos tem que ficar claro que também o ano passado a gente não pôde contratar já vem uma defasagem das outras gestões que não contrataram em relação a um cargo nós solicitamos mais médicos mas o jurídico ou o pessoal da prefeitura decidiu colocar um e disse que vai ser chamado os outros médicos então a gente a solução do médico é chamar infelizmente não tem que fazer primeiro ano não podíamos contratar estamos no mês 5 fizemos concurso público que era uma uma grande necessidade nossa porque infelizmente sem o médico no poço não funciona né inclusive nós temos uma defasagem no ambulatório muitos médicos se aposentaram né nós temos dois cargos vagos dos médicos do estado né que eles não foram preenchidos então a gente está para resolver e junto com essa atitude da prefeitura em relação ao concurso que a intenção é a gente melhorar a gente está fazendo paralelamente uma licitação de uma terceirização por cinco meses a gente entende que o concurso é complicado para a nossa região as horas são altas o salário para o médico é alto é baixo em relação às outras regiões a maioria dos municípios abriu o concurso a gente sabe que a gente acaba não atraindo às vezes todos os médicos principalmente as especialidades né o clínico e o pediatra são mais fáceis então o que a gente a gente está correndo junto para que a gente resolva esse problema esse ano junto com o concurso que nós vamos chamar os médicos né vamos fazer estamos fazendo uma licitação que foi feita na sexta-feira né Gilberto ela está em andamento né tivemos na verdade ela está acontecendo desde finalzinho de março só que nós tivemos impugnações processos toda aquela parte burocrática que acabou não se findando aí agora nós tivemos sexta-feira a última uma licitação mas ainda uma empresa entrou com recurso então está no jurídico para avaliação isso então nós estamos correndo com essas duas frentes para que a gente resolva esse problema esse ano o grande problema nosso é a falta de médico principalmente do clínico as agendas estão lotadas com a crise econômica que a gente enfrenta no país as consultas aumentaram o social aumentou né e a gente vai conseguir tirar essa demanda agora eu acho no ponto de vista que a gente melhorou muito em relação ao medicamento né a gente conseguiu ter uma farmácia nova a gente tem que separar muito o que é alto custo do município mas adianta a gente chegar a falar aqui que falta o medicamento só que a gente não sabe isso é alto custo e como você já foi prefeita Vicentina você sabe que a gente não consegue município assumir toda a responsabilidade do estado seria uma utopia eu chegar aqui e falar para todo mundo que a gente vai conseguir comprar medicamento de 50 mil que eu vou conseguir colocar especialidades em todos os postos que infelizmente não é o que a gente consegue seria o ideal né a gente acrescentou que todos sabem que era um pedido com a ajuda da promotoria os psicólogos infantis psiquiatras e neuros infantis exatamente eu ia perguntar sobre isso e não tem dados né do psiquiatra tem atendimento psicológico não 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 tivemos esses dados aqui ainda a gente vai colocar e passar para vocês e esse esse serviço tem funcionado muito bem né a gente foi uma parceira muito boa com o ministério público que nos ajudou a viabilizar isso aí nós vamos começar uma reforma agora no ambulatório na parte da pediatria ali para fazer toda a parte ali da criança né e eu acho que esse incremento desses profissionais foi muito importante né e a gente vai resolver agora o problema dos clínicos muita aposentadoria né e infelizmente o ano passado com a pandemia a gente não pôde fazer nada né então eu acredito que agora com essas duas atitudes a gente já vem falando disso nas últimas duas duas ou três prestações que o grande problema nosso são os médicos né nos postos e a gente tem um grande problema também Vicentina às vezes na hora de atrair o médico né os postos são distantes né então às vezes quando a gente chama um médico designa ele para a área área rural muitas vezes eles não querem né então a gente está correndo com esses dois dois caminhos para que pelo menos até o final ao meio do ano a gente esteja com esse problema resolvido dos médicos é mas eu acho que podemos nós enquanto legislativo estarmos vendo aí uma forma de incentivo alguma coisa porque eu entendo que o médico ele tem emprego em qualquer lugar concorda? ele vai escolher aquele que melhor atenda o seu horário melhor atenda a sua a distância e etc então nós temos que pensar em outros meios em outros meios que possam atrair essa e algo que vem dificultando também né Silvio além de tudo isso a distância remuneração é a questão de algo que o que o né a secretaria o município enfim está em cima é a questão da carga horária que eles cumpram a carga horária muitos médicos chegavam nos postos de saúde eles atendem 20 consultas somente então eles atendiam em uma hora e iam embora na verdade isso aí eu acho que acarreta o que? uma qualidade do atendimento né quem é atendido em um minuto com certeza não é bem atendido do que quem é atendido em 10 ou em 15 então o município tem ficado atento em relação a esses médicos para que eles cumpram as 4 horas dentro do posto de saúde independente se eles vão atender as 20 consultas né eles tem que cumprir a carga horária isso aí tem dificultado muito porque a gente sabe que os médicos eles passam no concurso em piedade eles passam no concurso em biú na araçoiaba enfim então eles querem cumprir uma hora aqui uma hora lá enfim então é algo que eu sei que o município está em cima em relação a esse horário isso tem dificultado muito a contratação desses médicos eu posso falar agora por favor é louvo essa equipe silvio julberto a Fernandinha na santa casa maravilhosos eu não tenho problema eu sinto que a boa vontade de vocês é imensa mas a burocracia também pega né Silvio então eu vou dizer para vocês nós temos na casa da esperança um gabinete dentário montadinho se vocês é só falar lá com o seu Gilberto colocar uma pessoa um dentista lá a gente já atendia voluntariamente 800 fichas a gente tinha lá só que o o dentista que atendia morava lá morreu sabe ele ficou adoentado e morreu outra coisa eu ia falar para vocês o tratamento odontológico ele pode ser incluído no PSF então é um trabalho muito bom né então é isso que eu falar para vocês a gente ninguém está desmerecendo vocês a gente vê a luta né que é o pessoal da saúde para trabalhar um médico é custo-benefício se você vai contratar por cinco meses o povo vai falar mas só cinco mas cinco meses quantas vidas serão salvas não é verdade só que Silvio se você põe um pediatra lá no sítio esse pediatra não vai atender a clínica geral não ele vai se limitar a atender criança e pronto eu sei como que é por isso que eu falo eu torço para que se consigam médicos generalistas sim e ó minha força com vocês o que precisar de mim não tenho que reclamar o Wagner na central de vagas é maravilhoso a Luciana eles fazem o possível para ajudar a gente e não como vereadores como pessoa como ser humano né a gente vê casos assim de última hora que exigem um cuidado especial eles fazem tá então torço por vocês espero um novo quadrimestre brilhante estamos juntos Silvio Janésio gostaria de se manifestar queria complementar o nosso vereador Xandinho Silvio Fernandinha nosso querido Ney Gilberto qual também cumprimenta os nobres vereador baiano doutor Caio Alex minha querida vereadora Maria Vicentina Schuque meu grande amigo Wander Augusto e a vocês que estão presentes a vocês que nos acompanham aí pelas plataformas digitais meu bom dia a todos bom eu 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 entendo Silvio que a demanda é grande a demanda é muito grande e eu como cidadão também como vereador eu só tenho que falar muito bem do trabalho da saúde já falei várias vezes nessa tribuna eu sei que a luta de vocês e também da Santa Casa Fernandinha é espetacular vocês fazem o que vocês podem ou se se dedicam a vida a cuidar a vida do próximo eu estou presente com vocês tanto na Santa Casa como no também no no ambulatório lá e sei o grande trabalho de vocês eu tenho mais uma emenda que chegou essa semana o deputado Guilherme Mussi pra Santa Casa também de 300 mil reais né que a gente vai estar enviando também lá pra Santa Casa e dizer pra vocês que outros municípios outros municípios que aqui vêm e são atendidos eles falam muito bem da nossa saúde município com poder é muito mais forte do que a gente com uma arrecadação muito melhor inclusive município da grande São Paulo onde a arrecadação é muito mais mais melhor do que da gente então o que nós podemos fazer é trabalharmos junto vendo que nós podemos ajudar vocês e contem sempre comigo mas eu quero deixar aqui registrado o grande trabalho de vocês o grande trabalho de vocês da dedicação de vocês do empenho onde eu falei pro vereador Xandinho no dia internacional né do enfermeiro que vocês são anjos aqui na terra vocês cuidam de pessoas então deixo todo o meu carinho todo o meu respeito a vocês da saúde e quando tem alguma demanda a gente sempre tá dialogando né Silvio o Silvio é um dos secretários que mais rapidamente dá a resposta Silvio tô com uma dúvida aqui quando ele não pode atender na hora rapidamente tá ligando Zé vamos ver que estão precisando a Fernanda também o pessoal do Santa Casa muito prestativo e a todos vocês da saúde então contem sempre comigo que eu puder ajudar estou estou aqui e agradeço a todos vocês e que Deus abençoe né e que essas demandas vamos juntos e sanando pra um melhor atendimento obrigado vereador tem pergunta tranquilo o Alisson gostaria de se manifestar se você quiser vir até aqui pode usar o microfone por favor bom dia a todos Silvio vereadores prateia então quem me conhece hoje estou no conselho tutelar da cidade né um órgão que a gente tá ativo aqui hoje sempre foi ativo mas a gente tá buscando hoje a melhoria das crianças e do adolescente e assim nesse ano e meio que eu tô lá também queria agradecer aí o Silvio e o pessoal deles do apoio que eles deram assim a questão de ambulância quando a gente consegue ML que é bastante hoje nosso município eu acredito que o ano passado foi quase 50 a 100 entendeu não tem esse número exato mas é muito que a gente vai pro ML as crianças são violentadas são muitas coisas acontecendo com as nossas crianças queria fazer um questionamento aqui a questão da assistente social da Santa Casa que é uma coisa que vem há anos vem há anos e ninguém resolve isso aí eu acho que é importante porque a gente do Conselho a gente recebe muitas coisas do regional né mas vem muita lá assistente social nos apoia entendeu e aqui hoje no município faz falta um assistente social dentro da Santa Casa entendeu pra conversa até pra gente saber o que aconteceu entendeu eu não sei qual que é a prioridade assim por causa somos 55 mil habitantes hoje mas eu acho que acredito com uma lei eu não sei acho que teria que ter hoje um assistente social não só pelas crianças mas pelas pessoas mais idosas eu mesmo ano passado peguei dois casos de pessoas idosas que estavam na Santa Casa entendeu não tinham assistente social entendeu eu garanto que alguém mais já pegou entendeu então assim uma briga assim que eu vi que é necessário hoje se a prefeitura passa um dois milhões eu acho que o assistente social não é tão caro e daria pra ser contratado entendeu não sei é um questionamento e uma coisa pra repensar na comunidade entendeu porque é muito interessante ter só uma pergunta rapidinho em cima do que o Alisson está falando ao longo dos anos a Santa Casa chegou a ter já um assistente social em algum momento nunca teve então é a gente vê que pelo que aconteceu a gente ficou dois anos em pandemia entendeu tantas crianças quanto os mais idosos foram que mais sofreram entendeu um assistente social a gente viu aí agradecer aí o Silvio o prefeito a promotora a questão dos psicólogos a gente só tinha um só tinha um quando eu assumi tinha outro que não pegava hoje a gente está com quatro e a gente está vendo algumas diferenças algumas crianças entendeu a gente vai algumas crianças eles querem ser atendidos por psicólogos temos quatro mas precisa mais precisa a saúde hoje contratar que tem a lei dos psicólogos entendeu acho que é urgente também que tem uma lei então a saúde não a educação entendeu eu acho que assim pelo que aconteceu no nosso país os psicólogos hoje as crianças as adolescentes estão precisando disso estão fazendo questionamento não é assim depois o que questão dos jovens hoje das drogas da bebida está muito difícil a gente vê assim como conselheiro é uma coisa que está aumentando muito entendeu eu acho que assim eu me lembro quando eu fui aluno há muitos anos eu tinha palestras sobre isso entendeu eu acho que está faltando essa prevenção de novo de ter a saúde contratar alguém não sei ir nessas escolas porque a gente hoje a demanda se eu não me engano é 5 mil abaixo de 12 anos e 5 mil das escolas estaduais essas hoje estão precisando muito do apoio da gente aqui porque eu ando assim algumas escolas a gente vê como a dificuldade tanto dos diretores dos professores entendeu de ter esse apoio do poder público nosso aqui entendeu não adianta a gente jogar lá para Votorati com a Vitor e o Centino sabe mas o problema não está lá em Votorati está aqui em piedade então a gente precisa pensar vocês como vereadores aí que hoje estão de a gente pensar alguma coisa e até assim num programa para drogas para esses jovens a gente vê hoje as crianças tem o dia da criança mas o jovem não é criança mais ele é um adolescente sabe que não está na hora a gente criar também um mês desses jovens como tem o estatuto dos jovens hoje a gente sabe que tem muitas leis que eles têm direito como o idoso tem o jovem também tem a gente sabe que o jovem pode andar de ônibus de graça o jovem também o jovem de baixa renda não estou falando jovem entendeu mas o nosso município se pegar são bastante jovens hoje tem algumas escolas hoje que vem relatar com a gente que tem jovens que estão passando fome entendeu é uma coisa assim difícil da gente saber entendeu município com piedade tem várias coisas e saber que jovens passando fome porque o pai que a mãe não quer aquele jovem então assim é uma é um desabafo né e também de jovens grávidas meninas adolescentes até depois eu queria se você pudesse trazer esses dados para a população entendeu um ano 2021 e até agora para a gente saber quantos adolescentes estão ficando grávidas a gente sabe dentro ali do conselho são 10 casos que aquela menina ficou grávida e ela largou de tudo ela não quer saber se estudar mais ela não quer entendeu por mais que a gente vê que hoje tem creche tem tudo para esses jovens mas eles perderam porque agora eles não querem mais voltar para a escola mas é isso então assim eu acho que para a gente repensar a questão da assistência social a questão dos jovens mesmo que está difícil daí foi falada a questão de dentista a gente vê algumas crianças que não tem como vir dentista fazer esse esse número hoje são quantos PSF hoje quatro então será eu pegar esses PSFs fazer um trabalho fazer um levantamento desse jovem entendeu que vai ver ele está lá escondidinho ele está precisando de um apoio e depois a educação a saúde também é uma tá bom obrigado bom dia só vou pedir que quem se manifestar agora que seja em relação ao colocação que o Alisson fez a respeito da assistente social porque senão nem a Fernanda nem o Silvio conseguem responder se a gente prolongar e colocar outros assuntos a gente não consegue ter uma resposta de um caso específico então não sei se a Fernanda quer se manifestar primeiramente a respeito da assistente social na Santa Casa e aí Silvio e aí a gente passa para provante que pediu a palavra só queria dar uma contribuição rapidinho acho que eles vão esclarecer isso foi colocado passa 2, 3 milhões é tudo pactuado todo o dinheiro que é passado não é para a Santa Casa escolher livremente o que ela vai fazer é tudo pactuado então é uma reivindicação que também entendo como justa mas aí tem que ser pactuado colocar que é passado esse dinheiro e que isso pode ser investido não é bem assim aí teria que ter uma outra pactuação para um aporte de recursos para poder fazer isso daí é isso obrigado Vandi você tem alguma coisa relacionada à assistência social ou posso depois devolver a palavra para você Xande eu poderia estar só contribuindo aqui rapidinho sobre a assistência social eu acho se tivesse igual o doutor Caio falou se tivesse no contrato o psicólogo com certeza já tinha contratado acho que não deve estar no contrato por isso que vocês não tem lá mas se tiver no contrato com certeza já estava funcionando lá e é uma demanda agora com certeza no próximo contrato vai estar sendo incluído então teria que estar no contrato para estar tendo serviço lá então por isso que não tem o serviço até vocês vão explicar depois melhor munícipe e sobre as drogas rapidamente posso falar sobre as drogas só vamos deixar ela responder a respeito do assistente social senão a gente vai pulando e não consegue chegar no tema bom dia a todos é exatamente isso a gente sempre buscou a ajuda do município nesse serviço social e sempre a gente foi atendido então nunca foi uma reivindicação de contratação desse profissional então seria realmente isso a gente não tem nada elucidado no contrato que precise ter o profissional na Santa Casa você gostaria de falar alguma coisa se foi relacionado a isso não eu acho que nós conversamos com o Alisson um tempo atrás e a ideia é muito boa a gente vai ver se a gente consegue colocar realmente porque a gente vê no social a importância que é de uma assistente mas dizer também que o hospital tem autonomia total para ter um profissional o porte do hospital de Santa Casa também já já teria a necessidade de ter um assistente social lá também Vandi gostaria de se manifestar depois eu devolvo a palavra para o Mande Vicentino e consequente acho que o Vandi já solicitou há algum tempo não enfim sobre assistente social eu acho importante e até faço um apelo para o município que a educação ela pode colaborar eu não digo que ela vai atender diretamente na Santa Casa ou vai no pronto saúde a educação hoje pode pagar assistente social psicólogo e psicopedagogo etc que pode identificar algumas coisas e pode auxiliar nisso daí com o Fundeb ele pode pagar nós estamos falando isso desde o ano passado obrigada agora assistente social sem dúvida é de extrema importância dentro da Santa Casa não só para crianças mas porque esse serviço dele sobrecarrega o enfermeiro na verdade é o enfermeiro chega lá um sem teto um sem lar é o enfermeiro que tem que correr atrás chega lá uma criança é o enfermeiro que tem que correr atrás mas enfim então de fato é de extrema importância um profissional na época da pandemia então nem se fala era essencial né então seria legal que o município e a Santa Casa se entendesse que a gente tivesse esse profissional eu posso falar se for sobre o assunto do assistente ótimo depois a gente passa para o Vande Fernanda em sendo uma filantropia eu acho que até o estagiário daria certo lá para vocês por ser filantropia experimente saber se um estagiário não estaria ajudando você lá é só isso nunca nos foi tão solicitado isso né então é uma coisa que a gente sempre como a gente sempre teve o respaldo do município e a ajuda do município cabe agora a gente evoluir essa questão como pode ficar por favor vereador Vande na verdade eu vou ter que acabar voltando um pouco no assunto dos dentistas mas eu vou tratar aqui com o Gilberto para a gente conseguir tocar a minha pergunta que eu meio vou fugir do tema é sobre os motoristas de ambulância foi feita essa pergunta já em outra audiência pública tanto da saúde quanto do orçamento e tanto na prestação de contas da prestação orçamentária a questão do pagamento do banco de horas desses motoristas porque a nossa lei não tem previsão de banco de horas a gente não pode fazer banco de horas a gente está incidindo no erro e não foi feito o pagamento então assim é uma bomba relógio jurídica e qualquer hora alguém entra com a ação o município vai ter um gasto muito grande então eu queria saber se tem previsão para eles ou serem pagos ou que eles possam começar a gozar dessas horas que eles têm depositado nesse banco Vand a gente na verdade os motoristas foi uma solicitação deles nós encaminhamos acho que em janeiro perdão em março ou acho que no final de março um ofício para o jurídico da prefeitura para ter uma resposta oficial para eles sobre isso aí tendo um parecer sobre isso eu encaminho para vocês também mas já foi solicitado uma posição da prefeitura em relação a essas horas deles só para eu me localizar está com a procuradoria jurídica ou com a assessoria jurídica você sabe foi para a procuradoria ou está na assessoria eu não sei onde está mas eu posso mandar para você mas foi solicitado sim isso aí porque foi uma reivindicação dos motoristas é então porque na verdade na segunda na prestação de cor no segundo quadrimestre já foi cobrado isso e já em outras audiências públicas no orçamento na LOA do ano passado já foi questionado isso porque se fosse necessário eu faria emenda para que colocasse no orçamento a Marilson falou que não falou que não seria necessário pois já já estava em dias de pagamento o acordo que já passou aí oito meses sim eu tendo uma posição oficial eu passo para você mas foi solicitado pela Secretaria de Saúde uma resposta para os motoristas vereador Alex acho que não tinha terminado sua explanação você vai falar mais alguma coisa eu queria só colocar sobre as drogas eu posso falar é muito importuno a colocação do Alisson sobre as drogas temos mesmo que fazer palestras né e também temos que cuidar também do pós caso um jovem se perder nas drogas aí eu acho que nós devemos que sentar nós a administração e ajudar a administração porque como diz as palavras da Maria Vicentina aqui nós estamos aqui para contribuir né então sentar eu acho que apoiar mais essas essas ONGs que tem piedade que mexe com clínica de recuperação sentar com eles ajudar eles a fazer as papeladas se regularizar no município porque se se eles fechar aí nós vamos aguentar mesmo a tomar conta de todas as pessoas acho que seria importante também nós pensamos nisso no pós se caso um jovem se perder é importante isso tá bom obrigado o presidente só foi colocada uma questão voltando lá atrás que eu acho que é importante a gente pelo menos ter os números aqui o Silvio falou que vai ser feita uma terceirização né dos do atendimento médico dos postos de saúde da zona rural queria saber se já tem uma estimativa de profissionais do quanto isso vai custar enfim já tá delineado e quando que vai ser feita essa licitação pra gente poder saber quando que esse serviço vai poder ser ofertado por favor então Caio já foi feito um estudo né ela já foi foi feita segunda-feira né Gilberto a licitação Gilberto foi feita segunda a licitação a licitação dos médicos foi feita segunda-feira né segunda-feira ela tá aguardando a validação do leiloeiro né do pregoeiro perfeito então a gente vai fazer a análise desse edital e aí a gente volta a conversar obrigado tá ótimo se mais alguém aí na plateia tiver alguma pergunta também pra fazer é só se manifestar tá porque aí a gente vai finalizando de passar pra Fernanda senão a Fernanda não termina posso só fazer mais uma colocação como a Maria Vicentina nossa vereadora falou eu tenho falado muito do remédio de alto custo aqui mas eu tenho cobrado o governo do estado para nos dar sempre os vereadores estão de prova aqui né nós estamos cobrando o governo do estado né fez requerimentos também pedindo informação então junto ao governo do estado e os deputados e os governadores pra tomar conta desses remédios que são responsáveis a maioria deles porque aí cai sobre nós aqui então quero deixar só registrado isso aí que a gente tem cobrado o governo do estado e claro se caso estivesse faltando aqui a gente ia cobrar também o município mas eu tenho cobrado o governo do estado sobre os médicos eu queria só ter uma dúvida eu ouvi falar que tem médicos que estão fazendo abaixo de assinado aqui no município porque a defesação dos seus salários estão muito baixos e tem médicos também querendo sair do município também queria ver o que a administração da saúde está tomando alguma posição pra não perdermos esses médicos que nós temos aqui já que nós não conseguimos contratar médicos e perder o que tem por favor obrigado então Alex na verdade isso não foi uma reivindicação foi uma conversa dos médicos os médicos mais antigos do município com o aumento que eles tiveram agora como eles não podem ganhar mais que o prefeito alguns tem os rendimentos cortados e o doutor Marcos Mano que é o coordenador ele vai fazer uma reunião com os médicos mais antigos elaborar um documento que vai ser enviado para o prefeito e para vocês aqui para a gente sentar em conjunto e tentar resolver esse problema mas em nenhum momento nenhum falou em sair ainda eles na verdade vão elaborar um documento entre eles encaminhar para a prefeitura e para vocês aqui para a gente em conjunto tentar resolver mas o grande problema é esse com o aumento do salário eles não podem receber mais que o prefeito e alguns estão perdendo rendimentos bom então só para finalizar aqui com com o Silvio com o Gilberto e a gente passar para a Fernanda só vou me estender um pouquinho para poder fazer a última pergunta nós tivemos nessa semana um fato lamentável uma jovem 28 anos veio a óbito no município foi encontrada na residência sem sinais de violência enfim e só para quem ainda não tem esse conhecimento é para a população que nos acompanha quando há casos de morte violenta seja por arma branca acidente ou arma de fogo é obrigatoriamente que esse corpo vá para a IML para que lá seja feito o atestado de óbito com a causa do óbito porém quando não tem isso é um serviço gratuito porém quando não tem sinais de violência é há uma certa resistência do médico dos médicos e com razão de dar esse atestado de óbito porque eles não sabem qual que foi de fato a causa né no momento todo mundo concorda mas posteriormente um familiar ou alguém o vizinho acaba questionando isso dá um problema muito sério então existe o serviço de SVO que é quem vai laudar quem vai fazer a necrópsia e vai dizer qual que foi a causa da morte porém esse serviço é pago 3.800 aproximadamente aproximadamente o valor desse serviço e da SVO então há uma dificuldade muito grande consequentemente fui questionado como vereador cadê o médico legista desse município então assim nunca houve acredito que nunca vai ter e em cima disso eu pergunto para você Silvio quantos óbitos houve desde o início da sua gestão com a necessidade de um médico legista no município Alexandre eu vou pedir eu fiz um levantamento depois que nós conversamos em relação a isso da Camille que é da violência sanitária e ela vai responder a quantidade de óbitos para vocês obrigado eu vou tirar a máscara só para o pessoal que está em casa poder entender melhor parece que com máscara não consegue né bom dia a todos bom dia aos nobres vereadores da mesa as pessoas que nos assistem a plateia eu sou a Camille responsável pela vigilância epidemiológica do município e lamento muito o que aconteceu foi bem triste era uma moça jovem Xandinho o médico não é obrigado a mandar nenhum corpo para o IML mesmo que seja um óbito em caso de violência o CRM ampara ele que ele pode realizar a declaração de óbito em qualquer circunstância legalmente também ele pode legalmente é amparado por lei ele pode realizar essa declaração de óbito desde que ele se sinta confortável com isso da mesma forma que o médico é amparado a realizar a declaração de óbito em situação de violência ou não ele também é amparado a não realizar quando ele não se sente confortável nós não temos um médico legista não é uma especialidade ser um médico legista ele não faz uma pós-graduação não é uma residência não tem essa especialidade médico legista é um médico concursado geralmente pela polícia então ele é um médico do estado e nós não somos polo de IML o polo mais próximo para o IML é em Sorocaba e o nosso médico legista fica em Itapetininga não fica em Sorocaba o serviço de verificação de óbito que existe em Sorocaba não é municipal ele é pactuado com a faculdade de medicina com a PUC porque é interessante para a PUC manter esse serviço para poder ensinar os alunos lá também então veja que nem em Sorocaba existe um serviço de verificação de óbito quanto mais numa cidade de 55 mil habitantes acho que a gente conversou aqui bastante sobre a nossa situação de saúde existem prioridades maiores do que um médico legista estar no município de qualquer forma nos últimos anos eu consegui levantar de 2020 2021 2022 a relação de número total de óbitos e por morte suspeita e depois eu vou falar um pouquinho do óbito que aconteceu no dia 23 24 se eu não me engano em 2020 a gente teve um total de 379 óbitos era a época do início da pandemia início da primeira onda e aí desses 220 óbitos a gente teve e aí existe um adendo sobre a causa de óbito existe o CIDR 96 que é morte sem assistência que são aquelas mortes que o médico não viu que aconteceu e aí assim eu como coordenadora e o Silvio como secretário a gente fica muito chateado com essa morte sem assistência porque ele não define do que os nossos pacientes morrem e é impossível que uma pessoa durante a vida toda não tenha passado uma única vez em médico nenhum ele não teve assistência então isso a gente fica muito chateado quando vem lá morte sem assistência mas o médico é amparado a colocar a morte sem assistência que a gente tem que eu até faço a investigação mas existem pessoas casos que a gente fica muito complicado investigar então é um é uma situação muito ruim é um dado que não reflete a realidade do município então dessas mortes sem assistência que é o R96 a gente não teve nenhuma em 2020 e aí tem o R98 que é a morte de causa indeterminada a morte de causa indeterminada é quando o médico talvez tenha dado assistência ou o paciente tenha tido alguma assistência mas ele não sabe naquele momento do que a paciente morreu ou do que o paciente morreu aí ele põe R98 também é amparado por lei mas também é um dado muito ruim a gente chama de si de lixo na vigilância epidemiológica porque ele não nos diz absolutamente nada sobre dados epidemiológicos de morte indeterminada em 2020 a gente teve 22 a morte que aconteceu no caso da moça e no caso de violência não não evidente é a morte sob suspeita a morte suspeita morte suspeita é um CID proibido para o médico ele tem que colocar o que ele acha que é a morte não existe morte suspeita a morte suspeita vai para o ML né morte suspeita nós não tivemos nenhuma nesses 3 anos todos os casos foram desvendados ou foram colocados esses SIDs lixos que a gente chama em 2021 a gente teve 541 óbitos então subiu quase duplicou mas em 2021 a gente teve a segunda onda da pandemia então desses 541 óbitos 234 foram por covid então a gente tem um recorte enviesado por conta da pandemia em 2021 a gente teve só 5 óbitos R96 que é morte sem assistência e o R98 a gente teve um aumento para 32 óbitos de causa indeterminada mas ainda lembrando que em 2021 a gente tem um recorte da pandemia em que muitas pessoas morreram na casa e a gente acredita que por covid só que chegaram ao hospital já sem vida e o médico não quis colocar sem assistência porque ele já sabia que em algum momento tinha feito o teste mas ele colocou indeterminado porque ele não sabia se era pneumonia se era covid se era um trombo então a gente teve esse aumento agora em 2022 a gente teve R96 que é a morte sem assistência 18 óbitos e R98 que é indeterminada apenas 10 então a gente está tendo uma diminuição dos números covid e aí a gente tem um dado mais relevante em 2022 até o dia 25 de maio que a gente conseguiu levantar foram 156 óbitos então se a gente pensar que estamos mais ou menos no meio do ano a gente tem mais ou menos 150 óbitos mais para frente a gente vai ter na base dos 300 380 que vai voltar o recorte de 2020 mas agora em 2022 a gente tem uma doença a mais que mata que é o covid então a gente sabe que está controlado mas a gente ainda tem esses óbitos então vocês vejam que num período de linha tempo de 3 anos nós não tivemos nenhum óbito sob suspeita então não há essa necessidade de pactuar um médico legista que fique no município para ele de repente ficar sem trabalhar o serviço de verificação de óbito é um serviço bem complicado porque ele deixa os médicos do município numa posição muito confortável então a hora que chegar um paciente o médico não vai se dar nem o trabalho de perguntar para a família se ele tomava algum remédio ele vai mandar para o serviço de verificação de óbito só não acontece isso agora porque eu acredito que a família deva conversar e outra a gente é um município pequeno então geralmente um conhece o outro sabe da história sabe da família já esteve no hospital já esteve internado já passou a gente tem uma comunicação legal com o hospital então eu vigilância epidemiológica consigo me comunicar com o núcleo lá para saber sobre prontuário as meninas da administração me ajudam pra caramba nisso eu tenho uma comunicação muito boa com o ambulatório que tem os prontuários tem um sistema de saúde lá que a gente consegue visualizar a vida de médico vida ambulatorial desse paciente então a gente consegue levar melhor isso a gente tem que entender que os médicos do plantão são eu costumo dizer que são os médicos desapegados então ele não tem aquele vínculo com a população então ele não tem aquele negócio de nossa vamos melhorar esses índices aqui de piedade vamos conhecer o que é o que o povo está morrendo senhora ele tomava algum remédio ele fazia algum tratamento quantos anos tinha fumava bebia todas aquelas coisas para poder colocar eles vão meter no R98 R96 para poder melhorar para poder se livrar do serviço porque a cena do óbito é uma cena muito complicada a família faz pressão porque quer ver lá a família faz pressão porque quer enterrar daí o hospital faz pressão porque quer se livrar a funerária faz pressão porque precisa dar andamento então fica uma cena muito conturbada acaba que o médico coloca o R98 ou R96 mas a gente tem trabalhado bastante desses 18 óbitos que entraram R96 e 10 de R98 esse ano eu investiguei todos todos tem causa já comprovada na investigação em 2021 também consegui investigar pelo menos metade desses óbitos dos R98 e R32 então quando a gente puxa no sistema ele vem com a causa primária que o médico colocou mas ele vem com a dentro da investigação e a gente consegue ter um índice do que as pessoas em piedade têm morrido mais para a gente poder trabalhar em cima disso e garantir assistência então em cima do que as pessoas têm morrido piedade não é uma cidade que mata por violência então em cima do que as pessoas têm morrido não há necessidade de ter um médico legista agora a gente sabe que as pessoas morrem principalmente por problemas cardiorrespiratórios agora com a pandemia então a gente tem muito óbito decorrente de pressão alta decorrente de diabetes decorrente de obesidade então a gente talvez tenha que pensar nessa situação implementar atenção básica aprimorar atenção básica no município garantir assistência a esses programas de saúde do adulto então é por isso que existe o sistema de óbito e os dados epidemiológicos para que o secretário diretor junto com a divisão de saúde consiga pensar num plano para melhorar a saúde dos seus munícipes sobre o óbito que aconteceu o médico se sentiu inseguro de atestar fazer a declaração mesmo com os familiares falando a situação os familiares contaram que ela tinha asma que ela usava bombinha que sempre ela tinha crises contaram que ela era obesa mas ele se sentiu inseguro mesmo porque ela tinha morrido já há algum tempo quando acharam o corpo já havia algum tempo tinha sinais de óbito evidente já há algum tempo e aí ele se sentiu inseguro ele tem esse direito foi aí a família solicitou a delegacia que enviasse ao IML o corpo o delegado aprovou colocou em boletim foi ao IML no IML o médico perito de lá ele não chegou a abrir o cadáver ele fez um exame físico no cadáver e de acordo com o boletim de ocorrência o exame físico do cadáver ele verificou que não havia violência e que não havia necessidade de abrir e fazer toda a necrópsia do cadáver mandou um laudo de volta junto com o corpo da moça falando a situação e colocando que se o médico não sabia o que tinha acontecido coloque R96 que é morte sem assistência e aí que voltou o corpo pra acho que pra Santa Casa ou pra funerária eu não sei pra onde foi e aí o médico daqui assinou o óbito quando a gente fala sobre um município que não tem serviço de verificação de óbito ou IML no caso o secretário pode elencar algum médico do município pra realizar a declaração de óbito então o Silvio não poderia chegar por exemplo assim num hospital Unimed e falar assim olha eu quero que vocês assinem a declaração esse médico não é do município mas ele pode como secretário de saúde usar os médicos da Santa Casa que são plantonistas a serviço do município porque lá a gente tem plantonista do serviço da Santa Casa mesmo e plantonista do município usar um dos médicos do serviço do município e falar você pode atestar esse óbito porque nós não temos verificação de óbito você pode colocar R96 R98 como você se sentir mais confortável então isso é amparado por lei isso é amparado no CRM isso é amparado por lei orgânica do município e nenhum legista ou delegado falaria o contrário que eu acho que foi o que aconteceu no final algum médico daqui do município mesmo acabou assinando esse óbito é que a classe médica é uma classe complicada mas acho que é isso é e a respeito do quando eu falo de morte violenta quando eu disse obrigatoriamente foi bom até você falar que não é obrigatório mas é praticamente 100% dos casos vai para IML pelo menos pelo menos nesses 10 anos que eu tenho de profissional de enfermagem tanto na Santa Casa onde eu trabalho hoje todos os casos de morte violenta foram para IML talvez caia nisso que você falou que o médico se acomoda porque é um serviço gratuito em relação a SVO a gente já tem essa dificuldade eu acho que assim legalmente falando talvez se eu tivesse o meu carimbo ali em vista eu ia pensar melhor sobre assinar um documento tão importante que no caso desses CIDs lixo R96 R98 morte indeterminada morte sem assistência se a pessoa tem um seguro de vida ela não vai conseguir receber esse seguro acabou com o seguro dela então acaba que é um risco maior mas a gente já teve casos aqui de suicídios que o médico atestou acidente de trânsito que o médico atestou que quando ele se sente confortável ele faz o atestado do jeito que ele quer mas ele pode mandar para o ML até um amparo legal para ele que ele tem pensado melhor nisso e assim para dados epidemiológicos é excelente que ele mande para o ML que daí ele vai colocar o médico legista coloca realmente a causa então coloca acidente frontal mas de fato foi só para esclarecer a questão do médico legista do município a gente sabe que não é só o médico mesmo que nós tivéssemos a possibilidade de mandar não é só o médico precisa de toda uma situação um acordo com faculdades tem toda uma equipe tem toda uma situação então como fui questionado inclusive por profissional de saúde que causa uma estranheza enorme mas enfim agradeço pela pela para esclarecer isso principalmente para o município para quem está acompanhando em casa que às vezes acha que é tão simples é um atestado de óbito mas é um documento muito importante muito importante e pode acarretar em uma série de complicações posteriormente porque como eu disse no momento a família ok não tem problema mas posteriormente aparece uma novidade isso dá um problema sério mas obrigado viu Camila nada bom já fazem já é o segundo caso que o o corpo ele vai para o ML e todas as outras vezes que devolvia-se o corpo para a Santa Casa ele já vinha com a declaração pronta e preenchida e já é a segunda vez que acontece o mesmo caso eles devolvem o corpo para o município sem a declaração preenchida então já fiz um apelo para o Silvio aí para ele estar verificando junto ao Estado o que está acontecendo porque é o médico legista que já devolve toda essa declaração preenchida para o próprio médico do município não fazer esse preenchimento ou seja ele faz o trabalho pela metade embora ele não abriu mas ele examinou ele fala qual que é o CID mas não assina mas não assina bom Fernanda vamos lá a sua parte para a gente terminar não sei se vai ficar parece que está meio difícil de verificar ali eu vou começar aqui falando dos números se alguém tiver alguma dúvida estou à disposição como foi solicitado na audiência anterior era para ser feito um comparativo do último quadrimestre com o quadrimestre que a gente está apresentando agora então em número de consultas do pronto atendimento no último quadrimestre de 2021 nós tivemos 23.363 consultas e nesse quadrimestre foram 28.491 de aplicações de medicações no último quadrimestre 16.463 nesse quadrimestre 17.814 em consultas cirúrgicas foram 243 em 2021 132 nesse quadrimestre consultas de otorrino 254 em 2021 227 no primeiro quadrimestre consultas de vascular 138 em 2021 agora 133 consultas pediátricas 4.160 em 2021 6.257 nesse quadrimestre consultas de gestante 1.214 em 2021 1.239 este ano número de internações 394 internações de clínica médica em 2021 459 este ano internações obstétricas 156 em 2021 em 2022 154 internações pediátricas 31 em 2021 60 em 2022 internações cirúrgicas 102 em 2021 93 nesse quadrimestre em número de exames nós tivemos 5.673 raio-x em 2021 5.904 em 2022 ultrassom 413 em 2021 400 nesse quadrimestre número de fisioterapias 4.220 no terceiro quadrimestre este ano 4.374 tomografias 612 em 2021 317 nesse quadrimestre número de partos 41 partos normais em 2021 40 em 2022 número de cesárea 104 em 2021 100 em 2022 número de curetas realizadas 11 em 2021 8 em 2022 aqui no segundo quadro são só uma elucidação do número de procedimentos ambulatoriais tanto quanto retirada de pontos óbitos que nós tivemos vítimas de agressão picadas de aranha picadas de cobra acidente com trator então é só uma elucidação dos números e aqui um pouquinho do demonstrativo financeiro então as receitas no primeiro quadrimestre de 2022 nós tivemos 5.901.215,93 e de despesas 6.335.123,92 se alguém tiver alguma pergunta estou à disposição fica aberto os senhores alguma coisa algum questionamento não tranquilo acho que ninguém tem nada para colocar você está mais tranquila né da próxima a gente começa com você só uma perguntinha só esse final que você falou aí a receita foi quanto 5 milhões a receita foi 5.901.215 e o e as despesas 6.335 então não bateu né bom então queremos agradecer a todos que estiverem presente mais uma vez agradecer também mais uma vez agradecer não parabenizar né a nós profissionais de enfermagem né o mês de maio um mês muito importante para nós a gente aguarda aí algumas decisões alguns alguns reconhecimentos a mais agradecer também a Fernanda a Santa Casa que desenvolveu né nessa semana de enfermagem é ações de capacitação café da manhã treinamento na Santa Casa isso é extremamente importante agradecer também o vereador Vandi e o vereador Baiano que ontem anunciaram né vindo de uma ambulância para o município isso é muito importante estamos precisando de fato então parabéns por esse empenho agradeço aos nobres colegas que mais uma vez estiveram aqui o vereador Vandi e a vereadora Chuca que compõem essa comissão e não tendo mais nada aí para para ser dito declaro encerrado essa audiência e um bom dia a todos muito obrigado tchau tchau